Parece que as coisas não andam muito animosas ali pelo lado de Brasília, né? Título da matéria Destemido magistrado ameaça retirar morais de processos do 8 de janeiro Olha Isso aqui ainda vai dar problema Isso ainda vai dar problema E não é pouco, não Mas vamos entender aqui o que está acontecendo Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo Ative o sino das notificações Marca a opção receber todos os vídeos Abaixo na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix Que é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho As nossas lives são todos os sábados às 20h30min e aqui o seu comentário ganha voz Mas na descrição tem um link do Twitter ou você pode encontrar a gente por lá Todas as matérias estão lá, hein? Publicamos aqui, já colocamos o link lá Bom O clima de tensão permanece em Brasília Não cessa diante das injustiças e atitudes arbitrárias e absolutamente inconstitucionais Na esteira dessa situação O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJDFT, Sebastião Coelho Voltou a criticar duramente o ministro Alexandre de Moraes Em live neste último domingo, 7 de janeiro, ele disse que tem a expectativa de que o senhor Alexandre de Moraes Saia do processo que investiga os atos antidemocráticos e ameaçou Se não sair, ministro, nós vamos lhe retirar Na live, o desembargador aposentado criticava os procuradores do Ministério Público Os senhores diminuíram a vossa instituição e agora estão querendo diminuir mais ainda Forçando pessoas a assinarem propostas, confissões de culpa para se livrarem do processo, afirmou Sebastião Coelho encerrou criticando Moraes Eu paro por aqui, mas com a expectativa de que o senhor Alexandre de Moraes saia do processo Se não sair, ministro, nós vamos lhe retirar Entenda que nós vamos lhe retirar de uma forma Aí, op, parou Interrompe e fala Aí volta O senhor vai sair desse processo, cria nisso Ou seja, ele disse que o senhor vai sair, nós vamos, mas não disse o que ia fazer Depois continua, o senhor vai sair Enfim, tá aí, gente, a matéria Esse magistrado Sebastião Coelho Um grande jurista Desembargador aí E a coisa, vamos ver no que vai dar Será que Moraes vai mandar prendê-lo, gente? Porque no Brasil que a gente vive, tudo é possível Tudo é possível Agora fica a pergunta, né? Ele disse que nós vamos tirar E aí? E ele faz parte de uma associação de juristas Será que estão preparando alguma coisa e a gente não tá sabendo? Comentários pra gente finalizar Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores Grande Admilson Ele comentou aqui Deputado esquerdista que censura tentar calar conservadores que fala a verdade Velha e imprensa É pra lá que esquerdista há muito tempo fala aquela narrativa sempre igual papagaio repetitivo O que eu chamo de narrativa papagaísca Fica falando coisa horrenda Dizendo palavra ódio contra conservadores Comentou ele aqui no vídeo Globo se junta ao governo e pede abertamente regulação das redes sociais Pois é, meu amigo Eles querem voltar a ter o controle novamente, né? Eles querem voltar a ter o controle, o poder Eles precisam calar as redes sociais Carlos Souza As redes sociais tiraram a audiência da Globo lixo É isso mesmo Comentou no vídeo Cadê aqui? Volta aqui Cadê aqui? Cadê o vídeo que o nosso amigo comentou? Globo se junta ao governo e pede abertamente regulação das redes sociais E o pior de tudo, Carlos É que a Globo agora tá começando a ter dinheiro em caixa Mas não consegue justificar como esse dinheiro tá entrando Já que ela tá perdendo audiência e mais audiência e mais audiência e mais audiência Não tem como a emissora ganhar dinheiro perdendo audiência E agora tem que explicar como é que ela voltou a ter dinheiro em caixa, como é que voltou a ter lucro se não tá tendo audiência Da onde que tá vindo essa bufunfa, né? E aí o único jeito é o que? Calar as redes sociais Pra as pessoas voltarem lá pra Globo Pra ela poder ter audiência e justificar, né? O derramamento de dinheiro do governo lá Justificar com as audiências, né? Dizer que é audiência Meu amigo Paródia Gosp, ó gente Show de bola canal Paródia Gosp Se inscreve lá porque esse cara é fenomenal, mano Show de bola Tamo junto, meu irmão Tamo junto, meu brother Um abração aí Comentou aqui no vídeo Globo se junta ao governo e pede abertamente regulação das redes sociais É isso aí Tá aí Bom, gente, agradecendo o carinho de vocês Fui! Fiquem com Deus Daqui a pouco mais informações